Destaques nesta edição, a Autarca de Caverneiros lamenta que o semáforo na Nacional 229 esteja há 3 anos sem funcionar. Lamento depois o atropelamento mortal de uma criança de 10 anos. Autarca que em 2013 vão conhecendo nomes de candidatos. Em Oliveira de Frados, Luís Vasconcelos vai voltar a encabeçar a lista do PSD. Luís Podlamego garante que a Igreja não vai agregar paróquias da mesma forma que o Estado está a fazer com as freguesias. Em Noso Porto, Filipe Moreira vai voltar ao Banco do Académico de Viseu. O treinador já cumpriu o mês de castigo depois da expulsão. Frente ao Coimbrais. Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. O presidente da Junta de Freguesia de Cavernã, em Viseu, criticou as estradas de Portugal por manter desligados um semáforo de limitação de velocidade na Estrada Nacional 229, onde na terça-feira uma criança de 10 anos foi mortalmente atropelada. Os semáforos estão instalados há cerca de 3 anos, mas continuam desligados. Queixou-se o Autarca à lusa. Jorge Martins garantiu ainda que nos últimos anos trocou correspondência com os responsáveis das estradas de Portugal a alertar para os problemas deste troço da Nacional 229, quer sobre o facto de os semáforos não estarem ligados, quer sobre a inexistência de passadeiras. O certo é que a empresa não recebeu nenhuma resposta e o Autarca lamenta-se agora por este acidente mortal. A Nacional 229 é uma estrada muito usada por pessoas dos Conselhos de Sátão, Vila Nova de Paiva, Tarouca, Sernancelho, Moimenta da Beira, Penedono, Terboáce e São João da Pesqueira, do Distrito de Viseu, e também Guiar da Beira e Trancoso, no Distrito da Guarda, quer nas locações para a cidade de Viseu, quer como acesso às autostradas 24 e 25. As Autarquiques de 2013 vão começando a surgir os nomes dos candidatos às diversas autarquias dos Conselhos do Distrito de Viseu. Agora é a vez de Oliver de Frasso, em que Luís Vasconcelos anunciou a sua candidatura para mais um mandato. A Autarca é eleito pelas listas do PSD, Luís Vasconcelos está na presidência da Câmara de Oliveira de Frasso desde 2005. Em 2009 é reeleito com mais de 70% dos votos, resultado que diz esperar repetir nas eleições em outubro. A Autarca acredita que nestes sete anos o Conselho passou uma boa imagem com a melhoria da qualidade de vida dos municípios, o esforço de pôr as finanças em ordem e investimentos avaltados, destacando a barragem de Ribeiradio e também a requalificação da escola secundária. O Bispo de Lamego garante que a Igreja Católica não vai agregar paróquias como o Estado está a fazer com as freguesias. Dom António Couto diz que a Igreja quer estar próxima das populações, em particular dos idosos. O parlado de Diocese de Lamego respondeu desta forma a uma questão da plateia durante um debate sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. Questionado sobre a falta de coincidência entre a organização administrativa da Igreja e a do Estado, que leva a que populações de um distrito pertencem a uma Diocese, ou mesmo numa freguesia com duas paróquias, cada qual seja de uma Diocese diferente, Dom António Couto salientou que as divisões administrativas e eclesiásticas podem e têm convivido com limites diferentes e deu o caso da Diocese de Lamego, que é autónoma da divisão distrito a que Lamego pertence. Filipe Moreira vai voltar ao banco de suplentes do Académico Divisão. Terminou a suspensão preventiva que vinha obrigando o treinador academista a orientar a equipa da bancada. Filipe Moreira havia sido expulso frente ao Quimbrões em jogo da 11ª jornada da 2ª Divisão Centro, realizada no passado dia 16 de dezembro. A expulsão que lhe valeu uma suspensão preventiva. O técnico acabaria por ser condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol uma pena de um mês de suspensão e uma multa de 1.000 euros. Um mês de suspensão, entretanto, já cumprido, pelo que o técnico está em condições de voltar ao banco, o que vai acontecer já na deslocação do Académico Divisão, este domingo aos Açores. A equipa academista vai se frontar à Lusitânia. Diário da Estação A estrela da Estação